Vamos a mais uma edição da revista Pizzaria e Outras. Uma edição cheia de informações para você. No editorial trazemos a informação, oportunidades e ameaças. Um momento bem complicado para todos que operam no food service, mas em especial as pizzarias e outros negócios, tem não só ameaças, mas tem oportunidades também. O delivery está em plena atividade e isso pode ser importante para alavancar e gerar novas oportunidades para aqueles que trabalham dentro desse tipo de operação. Temos aí no conteúdo da revista uma série de informações importantes que vamos estar aqui falando para você. Temos aí as pizzas napolitanas que são oferecidas no jantar. Uma informação bastante interessante para você estar acompanhando aí, da NIC. Essa pizzaria, ela apresenta essas pizzas napolitanas como uma fluidez, como uma importância muito grande para agregar valor. Outra matéria interessante aí para você é a comemoração do dia da gula, com divinas tentações ou tentações divinas. Então, bem interessante aí comemorar isso e aproveitar esse momento importante aí onde se tem uma das tendências que é essa coisa do impulso de comer. Então, bem legal essa matéria falando aí da pizza e de hambúrguer e de vários outros elementos que compõem aí o consumo, que é tudo aquilo que é gostoso de comer, né? A gula, ela está liberando aí você para esse dia especial de buscar o seu operador do food set para você meter as caras e consumir algo delicioso. Temos aí também uma matéria sobre a cozinha internacional que é apresentada lá em Genópolis, com amplo calendário de saladas e também de pizzas e outras opções veganas. Então, veja aí, é uma ideia interessante para esse público vegano, você tem que estar por dentro desse assunto. Aí temos a matéria falando sobre a vacinação. A vacinação está lenta, devagar, os nossos governantes, felizmente, não estão dando a velocidade que deveriam, mas temos aí a esperança e a confiança dos empresários da área de franquias de que isso vai alavancar e vai trazer um novo mover para o setor. Temos também aí as pizzas com bordas diferenciadas, uma diferenciação interessante, né? Isso tem gerado bastante criatividade. Então, vale a pena você ler essa matéria e quem sabe implementar isso na sua pizzaria. Temos aí também a Sabor das Índias, que está focando na venda online, com muita coisa interessante aí para você, também está adquirindo os produtos da Sabor das Índias. E muito mais ainda, a Sadia, que ressalta aí a variedade de portfólio de produtos práticos. A Sadia, tanto ela tem produto para o consumidor, como para os operadores do food service. Então, vale a pena você estar aí vendo aquilo que a Sadia está oferecendo para você. Essa é a nossa edição. Tem ainda uma matéria aqui interessante do cardápio saudável, né? Então, uma opção também. É muito importante isso. Lembrar que nós estamos vivendo agora, durante a pandemia, essa questão toda da saudabilidade. É o tema mais aquecido do momento, né? Apesar do calor que tem feito aí, mas é aquecido no sentido de gerar negócios. Então, aproveite aí para gerar também, para produzir, para ter um cardápio saudável. Não só final de semana, mas também ter sempre dentro do seu mix de produto esse apelo da saudabilidade. E aí, várias receitas para você estar aproveitando e estar tratando isso como algo importante para você. A Vigor também traz aí um requeijão importante para a sua pizzaria. Conheça o produto da Vigor. E isso é como a gente tem visto também os fornecedores se manifestando e trabalhando aí dos lançamentos de produtos. A Pizza Prime traz aí dicas de harmonização de pizza com vinhos. Então, importante também para você. As pessoas estão em casa, estão retidas e querem consumir algo interessante. Por que não a pizza com vinho, harmonizado de uma forma aí bastante interessante, com sugestões feitas pela Pizza Prime. Aproveite aí as ideias que são trazidas por essas pizzarias de destaque no Brasil. E ainda a pizza de carambola, que é uma novidade da coleção verão do chefe Gino Conten. O chefe Gino Conten sempre está trazendo aí receitas na nossa revista e agora ele está falando aí de verão, produtos de verão que são importantes para você ter também dentro da sua pizzaria. É assim que a gente quer levar para você informações importantes aí do que acontece no Food Service. Acompanhe nossas mídias sociais. Todas as nossas revistas estão lá disponíveis para você, nosso investeiro digital. Temos aí o nosso aplicativo Mundo do Pão na Palma da Mão. Temos ainda uma série de informações agora com o Food Center, muito importante para você. E não esqueça aí de estar dando like na nossa TV e estar se inscrevendo também. Até a próxima revista. Tchau. Tchau. Tchau.